Quero aprender Por você ser assim Legal ter você aqui Um amigo em que eu posso acreditar Queria tanto te abraçar Pra alcançar as estrelas não vai ser fácil Mas eu te pedi Você me ensina como desculpir Qual é o melhor caminho Foi com você Que eu aprendi a repartir tesouros Foi com você Que eu aprendi a respeitar os outros Legal ter você aqui Um amigo em que eu posso acreditar Queria tanto te abraçar Pra mostrar pra você que eu não esqueço mais essa lição Amigo eu ofereço essa canção ao mestre com carinho Pra mostrar pra você que eu não esqueço mais essa lição Amigo eu ofereço essa canção ao mestre com carinho Pai Errei mais uma vez que estou aqui Para pedir perdão E me acertar contigo E ouvir os teus conselhos Que são tão bons pra mim O bem quero fazer E não consigo O mal que eu não quero Vem se oferecer a mim Pra desvalorizar Minha comunhão contigo Mas mesmo assim Eu não vou desistir De te pedir Perdão Mais uma vez Pra conseguir E vou dizer E vou dizer pra ti Eu te amo Pai Por tudo que tens feito Em minha vida Pelo perdão Que é sempre Dispensando a mim Por me amar Espegantes De eu existir De eu existir Eu te amo Pai Por sempre Qualquer teres Meus Comvidos Só posso Expressar Minha gratidão Sempre vou Te amar Senhor Sempre vou Te amar Meu Pai Enquanto aqui Viver Bem Eu te amo Amém Os Pai, o bem quero fazer e não consigo O mal que eu não quero vem se oferecer a mim Pra desvalorizar minha comunhão contigo Mas mesmo assim eu não vou desistir de te pedir Perdão mais uma vez pra prosseguir E vou dizer pra ti, eu te amo, Pai Por tudo que tens feito em minha vida Pelo perdão que é sempre dispensado a mim Por me amares bem antes de eu existir Eu te amo, Pai Por sempre vou me teres meus convidos Só posso expressar minha gratidão Sempre vou te amar, Senhor Sempre vou te amar, meu Pai Enquanto aqui viver Enquanto aqui viver E eu te amo, Pai E eu te amo, Pai 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 Pai